Bom, vamos lá, dando sequência ao nosso programa, falando de política, a gente gosta de falar muito de políticas públicas, né? E eu vou conversar agora com o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, que é o Gessé Fragoso da Cruz, sobre a Semana da Juventude e a escolha do tema, que é a saúde mental. Gessé, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Prazer. Muito obrigado pela sua presença, prazer é todo meu, todo nosso também, de receber você aqui pra gente falar de um assunto importante, que é a política pública pra juventude. E eu acho que o tema, ele é bastante relevante quando nós falamos de saúde mental. Nós temos uma sociedade, hoje, uma juventude muito conectada na internet, bombardeada por informação o tempo todo, às vezes viciada nas redes sociais, e isso pode até prejudicar um pouco a saúde mental dessa garotada. E o que é que vocês estão desenvolvendo, pensando na saúde mental dos jovens aí, não só de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul? Perfeito, Bruno. Primeiramente, obrigado. A Secretaria de Estado da Cidadania agradece, a subsecretaria de Juventude. Esse projeto, pra nós, ele é muito crucial, muito importante, por vários motivos. Esses motivos que você já citou pra nós, Bruno. Mas quando a gente pensou em desenvolver a Semana da Juventude, que acontece em setembro, nós pensamos nessa temática de saúde mental por dois motivos básicos também. O primeiro é olhar o DataSus, o 2022 último, nós temos um crescimento alarmante no que tange o aumento de suicídio, né? Que é algo que mexe com a gente, que sensibiliza a todos nós, e aumento também dos transtornos mentais. Um outro ponto, Bruno, acho que vale salientar, que também o motivo de nós pensarmos nessa pauta e pensar saúde mental não numa caixinha, mas na integralidade dessa juventude, é também as ações que nós fizemos em alguns territórios indígenas, e eles pontuaram isso também como uma pauta muito importante pra eles. Então, a juventude indígena tem uma participação muito importante nesse processo. Diante desse contexto, nós juntamos diversos parceiros, junto à subsecretaria de Juventude, secretaria de Educação, secretaria de Saúde, Fiocruz, etc. Vários parceiros que eu gostaria, inclusive, de honrar a vida deles, as instituições e as pessoas que estão por trás, né? E aí, nós começamos a elaborar o projeto desde o início do ano, e agora, desde 12 de julho, que nós lançamos a Semana Estadual da Juventude, até conversava contigo, nós gostaríamos de desmistificar essa ideia, entender que a semana é importante, a cor é importante, inclusive, setembro amarelo é uma cor muito importante, mas a gente quer, nós entendemos que nós precisamos desmistificar e desenvolver ações e ultrapassar essas datas. E nesse sentido, nós elaboramos alguns pilares que eu gostaria de compartilhar com a sociedade, para eles entenderem como é que isso está funcionando e como é que a gente está desenvolvendo e como isso vai desaguar na vida da juventude, isso, Mato Grossense. Com certeza, são ações importantes, né? Até para a gente sair, como você bem disse, dessa caixinha, a semana. A semana, eu acho que é para a gente lembrar a sociedade, falar, olha, essa semana nós vamos reforçar essa conscientização, mas a política em si de se trabalhar isso com a juventude ao longo de todo o ano, é um tema que você falou importante, que é a questão do suicídio. Eu, infelizmente, tenho um caso na família, a gente acabou perdendo um familiar jovem, né, por conta da depressão. E a gente sabe que não é fácil, é algo que comove, mexe com família, mexe com amigos, né? Vocês, então, estão levando a informação para dentro das escolas, para dentro desses jovens, e a ideia é que esses jovens ajudem também a chegarem outros jovens, não é mesmo? Exatamente, Bruno. Nós temos três pilares muito importantes, de forma bem panorâmica, explicar para todos que estão nos assistindo. O primeiro pilar é a elaboração e distribuição de materiais educativos. Então, nós temos uma consulta pública que nós lançamos no dia 12 de julho para ouvir essa juventude, porque também não adianta falar de uma temática tão sensível sem ouvi-los, então isso é importante. Nós lançamos uma cartilha para a juventude sobre saúde mental, ela já está disponível no site da SEC, da Secretaria do Estado da Cidadania, né? E essa cartilha tem um ponto muito importante, Bruno. Ela passou, já está passando, pelo processo de adaptação transcultural para a língua terena, caduel e guarani. Essa cartilha, ela será impressa e nós disponibilizaremos ela nos territórios indígenas. Então, no mês de setembro, nós estaremos em Carapó também, além de Campo Grande nas escolas, que tem um recorte indígena aqui, Carapó, Aquidauana, Porto Murtinho, Dourados, dentre outros. Nós também temos, dentro desse pilar, os materiais audiovisuais, né? E o material multiplicador, que esse material multiplicador também é pensando nessas lideranças que vão desenvolver, como você falou, desaguar em outras juventudes. E, por fim, além desse pilar, que eu acho muito importante, o pilar também das ações de referência. Junto a esses parceiros, nós estamos indo, desde 12 de julho, desenvolvendo essas ações, atendendo com oficinas, palestras, workshops, essas juventudes. E um pilar importantíssimo, que é a formação. Porque, assim, Bruno, nós pensamos em dois vieses. O primeiro é nós, enquanto Poder Público, enquanto parceiros, desenvolverem e, de fato, na prática, desenvolverem as ações. Porém, a gente não consegue estar em todos os lugares. Então, todos os materiais que nós já produzimos e estamos produzindo, nós estamos distribuindo e iremos distribuir para as lideranças de juventude, quando eu falo liderança, desde o âmbito escolar, mas também da organização não governamental, os contextos periféricos, quilombolas, indígenas e PCD também. É importante se alientar que essa cartilha, ela está passando também por um processo de acessibilidade com vídeo para atender as pessoas com algumas deficiências específicas. Isso é muito importante se alientar também. Então, todo esse contexto é uma forma de a gente não só ir e desenvolver, mas também subsidiar, capacitar e orientar essas lideranças de juventudes que vão desenvolver isso também nos seus territórios. Maravilha. Eu quero parabenizar você e toda a equipe, todos os envolvidos, que a gente sabe que uma ação como essa, ela não é simples, ela depende de um grupo todo, de várias pessoas envolvidas, entendendo qual é o objetivo. Parabéns pela iniciativa. E vamos reforçar, convidar amanhã, tem uma atividade especial, né? Exato. Amanhã, dia 23, às 9 horas, nós temos o webinário de lançamento dessa formação. Nesse webinário, que estão convidados todas as lideranças, nós vamos liberar, apresentar a formação, o curso de 180 horas, em parceria com a Fiocruz. Nós teremos também uma mini palestra com o Dr. Hugo, que vai falar sobre juventudes e adolescências na contemporaneidade. Nós teremos também a liberação, a oferta do material multiplicador, né? Para que essas lideranças possam desenvolver. E algumas orientações também com o Grupo Gave, o Grupo Amor Vida, que fará, trará algumas explanações sobre como desenvolver essas capacitações, convidando as lideranças. Bacana. Quem quer participar, então, dessa atividade de amanhã, como é que faz? Nós estamos, entra no site da SEC, né? A Secretaria da Cidadania, ou também pelo próprio Instagram, cidadania.ms. Nós estamos colocando lá nos stories o link de inscrição. Inclusive, vai ter certificado de participação para esse webinário. Ou pode entrar em contato com a gente no e-mail da Juventude, juventude.sec.ms.gov.br. José, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Obrigado, leva um abraço lá para toda a sua equipe. Com certeza. E parabéns pela iniciativa. É importante, nós precisamos discutir, debater e levar informação para essa garotada toda. Com certeza. Muito obrigado, Bruno. Um abraço. Um abraço. Obrigado, querido.